Mas isso me chama a atenção quando ela fala assim, eu quero ser novamente eu mesma. Ou seja, parece que ela foi tendo a expectativa dos outros e esqueceu de quem se importa, né? É, mas eu também, eu, Wanda, eu consigo também entendê-la. Chega uma hora que você vai servindo tanto, 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 que a sua essência, ela acaba. Então, o ano passado foi um ano que eu fiz 51, né? O ano quando eu fiz 50, eu falei, meu Deus, onde eu estou? Cadê eu? Onde eu estou? Porque você acaba perdendo a sua própria essência, deixando de ser você, no meu caso, para agradar porcos, né? Para agradar quem não merecia. E no caso dela, ela se doou o tempo inteiro, né? Também, mas de uma forma assim, para não ser julgada, que também não deixa de ser ruim, né? Porque ela não quis ser julgada. Então, será que está certo? Aqui traz na evidência que ela preferiu muitas vezes se punir do que punir o outro. Então, também não deixa de ser uma escravidão, né? E agora é um momento também muito bom para que ela se descubra, para que ela traga para a vida dela a estabilidade, né? E não deixa... Como é que eu posso explicar? Fica tarde demais para que você possa se descobrir, né? Porque as outras pessoas, quando elas estão sendo vampirizadas, né? Vampirizadas somos nós, né? Quando essas pessoas estão sendo alimentadas por nós, elas estão alegres, felizes, não se incomodam, te sugam o tempo inteiro, né? Quando você vai perceber, você viu que eles tiraram o seu DNA. Não foi só o sangue da sua veia, não. Eles literalmente tiraram o seu DNA, mas onde o erro foi apenas seu, né? O erro é nosso, de querer mudar as pessoas, de querer ajudar, de querer servir e querer achar também, muitas vezes, que essas pessoas vão ter a gratidão de poder retribuir. Mas não vão ter, não adianta. Porque a partir do momento que essas pessoas estão sugando você ali, necessitando da tua energia para sobreviver, você pode ver que essas pessoas também, quando você sair, elas não vão ter nem a capacidade de te dizer o obrigado ou a gratidão. Porque não tem a essência, né? Para se manter em vida ali, elas teve que ficar ali 24 horas te vampirizando. Caso contrário, não ia ter nenhuma água para beber. Porque não tem essa estrutura da caça, né? E a gente, o ser humano em si, quando ele tem o hábito de servir e a doação em excesso, né? E sem a mina d'água em excesso, você vai doando, 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 mas chega uma hora que você quer dar um basta, né? A fonte chega uma hora que seca, né? E aonde você passa é para se assinar. É o caso dela, o meu caso também, por mais que eu seja médium. E esse ano é um ano que muitas pessoas estão passando por isso. Muitas pessoas que permitiram ser vampirizadas durante anos na vida. E agora, esse ano, o mulu sacudiu a poeira. O mulu, ele pegou uma árvore ancestral gigantesca, sacudiu a árvore até cair os frutos podres. Então, muitas pessoas que estavam passando por essa fase de ser vampirizada, não digo usada, né? Porque ninguém usa ninguém, como diz, mas vampirizada, acordaram para a vida. Olá, filhote, estou passando mais uma vez aí para convidar todos vocês para esse dia 23 de setembro, que é o Ritual da Atração. E mamãe Oxum nas cachoeiras Sentada na beira de um rio Colhendo lírios, lírio E Colhendo lírios, lírio A Filhotes, Oxum, ela reluz a beleza, a elegância, o ouro, a simplicidade, a elegância, a sabedoria, junto, não só o ouro, mas toda a mironga. O ouro verdadeiro, o melhor ouro de Oxum é a mironga, é o segredo, é a magia, é a visão, o toque, a transmutação, o recomeço, a vivência e toda uma fartura transmutada, reluzente aí em puro ouro. E Oxum, ela é 100% a linha do amor. O amor espiritual, o amor materno, o colo. Oxum, ela é a caridosa, ela é a doação. Oxum, ela transmuta esse colo amoroso. Então Oxum, ela é totalmente voltada à linha do amor. É a mãezona, é aquela mãe que não escolhe o filho pra amar, é aquela mãe que acolhe todos lá fora e traz pra dentro. Oxum, ela não escolhe quem ela vai amar. Ela simplesmente ama. É ser mãe, é acolher e é purificar os caminhos. Muitos só têm Oxum como a deusa do ouro, a deusa da prosperidade. Não, Oxum, ela é o colo familiar pra trazer perante essa família a união, a paz. De repente a tua empresa não anda bem, você tá falhando, você tá tendo falhas financeiras, é o dinheiro cortado, ou trabalha, trabalha e não vê a prosperidade. Então o trono de Oxum, por ser uma mãe imensa, ela atua na vibração cardíaca, amorosa, em todos esses setores. Essa fogueira, nesse ritual de Oxum, atualiza muito na nossa área interna. Então essa fogueira, o queima, a queima ali é a tristeza, a mágoa, a avareza, o pessimismo. Às vezes você tá com uma depressão tão profunda que às vezes não é o remédio que vai te curar, não é o remédio físico, é a tua alma que tá precisando da cura. Então nesse ritual, nessa fogueira, vai ser a fogueira da queima, de tudo que for de negativo, que estiver no nosso pré-espírito. Porque é aquela doença bem mais profunda, é aquela doença que a alma responde. Aonde você não tem vontade de se arrumar, você olha no espelho e não se vê beleza, nada tá bom, você pode tá vestida no ouro, você não se encanta, você pode tá andando na rua, ninguém te olha. Isso acaba atrapalhando a tua vida conjugal, porque de repente, hoje eu me encontro sozinha no meu campo afetivo, ando, ando, mas ninguém me olha, posso tá bem arrumada, posso tá vestida, e ninguém me encanta. Por quê? Falta o brilho de Oxum. Quando você vê que ao se olhar no espelho, não se vê beleza, não se sente atraída por si própria, significa perigo, significa que você tem que correr pra esse trono, que é o trono da beleza, o trono do amor, o trono da juventude, que é Oxum. Então, essa fogueira que vai ter nesse ritual, ela tá literalmente ligada à queima de negatividade regida no nosso pré-espírito, principalmente as depressões, as mágoas, e a falta do desejo pela própria vida. Então, Oxum, nossa grande mãe, ela vai tá nos renovando diante dessa energia, que é a energia do fogo de Oxum. Filhotes, e nesse ritual, a gente vai fazer uma mironga maravilhosa com azeite, seja ele um litro, meio litro, ou, de repente, três colheres de azeite, mas na mesa de Oxum, não pode faltar o azeite. Nesse dia, eu vou tá ensinando vocês mirongas maravilhosas, e vocês vão falar, meu Deus, o azeite tem todo esse poder? Sim, o azeite tem todo esse poder. Então, nesse ritual, pode observar que o azeite, ele é o quê? Ele desliza, ele purifica. Então, tudo isso numa mironga, vocês vão ver a qualidade de ter um azeite em suas mirongas. E nesse ritual maravilhoso, quem conduz, é padilha, como sempre, mas na conduta principal de Oxum. Nas escalas desse adoçamento, nós vamos ter Exu do Ouro, na linha de frente, na linha da direita, Pombogira do Ouro, Padilha, na esquerda, e Oxum, centralizando esse pote de adoçamento, e trazendo através de Exu do Ouro, Pombogira do Ouro, Maria Padilha, nossa amada mamãe Oxum, o quinto que a gente traz é também Oxalá. Por que Oxalá nesse adoçamento? Para que Oxalá traga a paz, a tranquilidade diante desse adoçamento. Então, a regência dos cinco, dentro desse adoçamento, formaliza aí a essência e a mironga dessa amada e linda mamãe Oxum. Convido todos vocês para esta grande festa. Mamãe Oxum, entrada da primavera, essa linda lua cheia, e todo o amor dessas criançadas, todas reunidas numa só festa, num só ritual, regido aí pela nossa mãe maravilhosa, que é mamãe Oxum. Até lá! Mamãe Oxum nas cachoeiras, sentada na beira de um rio, colhendo lírios, lírio E, colhendo lírios, lírio A, colhendo lírios para enfeitar nosso congá, colhendo lírios, lírio E, colhendo lírios, lírio A, colhendo lírios, colhendo lírios, colhendo lírios,